Olá pessoal do Varejo Show, bom dia, estou hoje aqui no centro de Lisboa e eu quero levar vocês para conhecer um lugar muito especial, se discute muito aí no Brasil, no varejo, a relação do mix de produtos nas lojas, o quanto é importante ou não. Vamos conhecer aqui uma lanchonete portuguesa que tem um só produto, o mix de produtos deles é só um, um produto onde eles misturam duas especialidades portuguesas, que é o bolinho de bacalhau com o queijo da serra. Então vem conhecer esse projeto e lembre-se, eles têm um produto, muito fácil, tudo em exposição, um só preço, um só produto, vem conhecer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então é isso pessoal, imagine vocês terem um negócio que tem um produto só, bolinho de bacalhau com queijo da serra, que aí é a mistura, ou sem queijo da serra. Então, é simples, o investimento aqui foi muito alto na parte de design e não se preocuparam tanto com essa questão do mix de produtos, uma vez que eles estão no centro de Portugal, no centro de Lisboa, um lugar que tem muito turista que vem para cá para comer bolinho de bacalhau. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.